Se você quer, tome, tome Já te falei que o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome E o bicho pega, o bicho come Coroa de rei, o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome Boa noite, família Demorou, demorou É o Cauã batendo no frilipe Então melhora o seu frilipe Tá carigado, a batalha é chique Não aguenta com o peso, não sobe no ring Que boba tem você, o Cauã tá de brinques Batalha contra fraca, então tá no meu frinques Fazendo mano é assim, não causou seu fim Tintin pro Tintin, depois as praças brindam Tintin Mato você, fazendo um cristal inconsciente As linhas não se aproximarem, são as mais quentes Vocês querem muito efeito, mas não tem feito na rima Por isso você não compreende, e sua vida extermina É assim, dentro do ritmo certo Pra ver se você rebate os papos mais reto Aê, devolve mesmo Aê, devolve mesmo Aê, devolve Ganhado o frilipe, tá nos drinks, demorou mano A rima esculacha Quer falar isso pro papo, logo o bonde dos quebra-taça Aê, fica difícil de se raciocinar Cê tá ligado rimando, agora eu vou te matar Cê tá ligado meu mano, que agora eu vou fascinar Melhor o frilipe, desce, existe antes de cê começar a rimar E olha que você rima, nota então Toma vergonha na cara, aê, seu vacilão Cê tá ligado mano, rima boa cê não usa Cê é um pau um, só me dá que vira um mestre das chuvas Vai pra lá, vai pra feira, rima esses triveira Cê tá ligado mano, o bagulho é a trincheira E olha que nem a leste pro cê conhecer Porque rimando agora com essa cima fraca Não tem como debater Vamos para a votação Paro no paráfima do Cauã Felipe Rua zero Felipe Peço de coração e carecidamente pra cada um gritar Quando sentir aquela punch, certo? Grita pra rima que o MC manda melhor ainda Aí o bagulho fica mais empolgante Então volta lá Felipe Chega com o nós DJ Tá ligado mano, eu que já vou rimando Te aposento, cê rima mó, bota um salve sagrada Que eu represento, calçada sagrada Santa Cruz só pra quem conhece Cê tá ligado mano, freestyle bom acontece Porque eu já vou rimando e cê é rima de ataque Seu calma, só me dá que vai pro seu hype Fica tatizaque, porque só lá que cê arruma alguma coisa Cê tá ligado meu mano, pra rimar aqui na poita Porque cê tá ligado a verdade boy Você é a tatizaca, então você vai lá pra playboy Só que eu já vou te explicando Na moral, não é revista Você bota muita banca, mas aqui não tem moral Cê vai pro jornal, cê tá ligado no instrumental Porque o Felipe no mic sempre os pela passa mal Ficou sujo hein Calan Eu sou o Coringa mesmo, por isso cê trava Mas não o mestre das fugas Eu sou a carta que cê me esperava Vai vendo, olha só agora Você do que arrima, aqui já decora Vai vendo aí moleque, Calan no telequina Calan tem umas melhores ideias, alegra com a rima Vai vendo o tio, preciso só de um freestyle Esse é o Felipe, eu sou freestyle Vai vendo o tio, ele é o 5-5 Fazendo a minha rima, você não é inimigo Você quer debater, olha só meu mano Mas essa ideia você perde no debate por menor de nove anos Vai vendo, olha só agora Cê ainda é moleque e o pau entra te negou Terceiro, 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 terceiro Se matem filhos Vai que vai Geral, geral Pôr, 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 pôr Tá cheirando a gente embora Aí demorou Quem falou de carta demorou nessa eu te aposentei Ele pediu o truco eu pentei seis E cês viu que eu ganhei? É bom que a rima é pesada que eu trago essa, você me piou Aê, irmão Para de pós Eu peço truco 76, que é pagadinho Alain do Mestre nem tem 12 Vai vendo, olha só agora Gostando pra maçã que a nave do calma não bate e decorra Cê tá ligado, meu mano, eu sei ficãs Eu não tenho doze, mando rima e peça Que vocês pedem mais Aê, só pra você entender se é uma parada Porque é só o seu flow Aqui eu não preciso trazer quadrada Ele falou que fez mais de seis hits Mas não consegui encaixar a rima em seis beats Olha só, moleque, assim eu tô no apetite Pra mostrar você que ideia aqui nunca vai ter limite Cê tá ligado, meu mano, cê quer em pop Não sou seis, nove, nove, nove E de lupaco, mas calma que eu já vou voltando Mano, eu faço rap Esse é motinha rap, é morena, só sete, sete, sete Minha rima é nível, cê não merece tá aqui São sete, 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 sete mil Motivo por cento existir Tá vendo? Olha só na esperança E quando cê atrasa, ideia, o que eu avança Cê tá ligado, não é pra desistir Trompa e sol e a lua tá logo ali Aê, quando cê não tem essa parada Te afundo e essa rima aqui é de outro mundo Olha só, moleque, isso desanima Só falou de Rafa Moreira, mas cê não fez a própria rima Cê tá ligado, isso é grave Tem o sol, a lua, o rimador e o outro que virou cadáver Não começamos daquele jeito Vamos nessa batalha, família Toma dentro de rima Barulho para as rimas do Frilipe Kauan Frilipe Kauan 2 a 1, Kauan Certo, família? Parabéns, hein? Foi foda